Vamos para a conjuntura política, que cabe um pouco de tudo aqui para a gente amarrar essa sabatina. Raquel, comece, por favor. Candidato, o senhor disse no programa Roda Viva que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é uma questão do Senado, porque cabe aos senadores decidir sobre esse assunto. Só que no sábado o senhor disse que vai estar no evento convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja bandeira é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor vai a esse evento. Essa é a principal bandeira, é a principal reivindicação. Por isso eu pergunto a opinião do senhor. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Da onde que você tirou a que eu falei que eu vou? Eu vi perguntas suas no WhatsApp e eu nem te respondi, mas você está afirmando isso da onde? O senhor confirmou para os organizadores a sua presença. Negativo. Nunca confirmei. É uma surpresa o 7 de setembro. Nunca confirmei. É uma surpresa. Dia 7 você vai saber. Não confirmei isso com ninguém. Isso é uma inverdade que você acabou de falar. Ou então o senhor não vai. Do jeito que vocês gostam de falar. Fake news. Isso aí foi uma fake news. Você me perguntou no WhatsApp e eu não te respondi. Para ninguém. É uma surpresa. A resposta é surpresa. O senhor vai. Surpresa. Não precisa ficar ansiosa, Raquel. É surpresa. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, o que tem que ser a favor é o povo. Certo? Eu estou candidato à prefeitura de São Paulo. Prefeitura não tem competência disso. Tem exagero? Sim. Igual vocês noticiaram, tem que ser apurado. Quem faz isso não é jurídico. Fiquei cinco anos na academia achando que tudo funcionava como instrumento jurídico. O impeachment é político jurídico. Se ele não for... Se não tiver alguma situação em relação aos exageros, eu acredito que ele vai ter um problema muito grande. O que ele precisa de fazer? Ele precisa reconhecer esses erros. Falando agora para não criar uma ruptura. Porque o impeachment criou uma ruptura absurda. Então, vocês precisam cobrar os senadores. São 81 senadores da República que precisam ser pressionados até a morte. Vou melhorar para não parecer que eu quero que matem eles. Eles têm que ser pressionados até o último respirar deles enquanto senadores da República. E precisa fazer isso. O senhor abraça várias bandeiras do bolsonarismo. Mas o senhor poupa o ministro Alexandre de Moraes? Poupa não. Ele tem que ser investigado. Nunca poupei. Isso é outra mentira sua, Raquel. Isso é mentira. Não é mentira. É mentira. Não estou poupando. Falei que ele tem que ser investigado. O senhor acabou de se esquivar. O senhor acabou de se esquivar. Não escrevi não. É porque vocês estão querendo. Sabe o que vocês estão querendo? O senhor acabou não do impeachment do ministro Alexandre. Eu vou te falar aqui que eu sou a favor. Eu sou a favor dele ser investigado. E quem tem que fazer é o senador. É o senador que faz isso. Você não vai pôr palavras na minha boca, Raquel. Você não tem habilidade para colocar palavras na minha boca. Não vai colocar. Qual é a opinião do Pablo Massal? A opinião é simples. Que seja investigado. Que ele reconheça os erros. Que a Folha de São Paulo mostrou. Que ele passou dos limites. Passou. A corte. Então, você quer uma opinião? Eu vou dar uma opinião, tá? Não coloque palavras na minha boca, tá bom? Seguinte. Colocou sim. Você falou que eu ia. Você falou que eu iria. Você mentiu. Você mentiu. Eu não menti. Mentiu. 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 Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não dei essa declaração para ninguém. Eu não menti. Vamos lá, então. Mentiu. É o seguinte. Deixa eu terminar, já que você provocou o assunto. Eu não menti. Vou te mostrar. Que eu não tenho que curvar a minha cabeça para ninguém aqui nessa república. É o seguinte. Eu não menti. O que está acontecendo. Você acabou de falar que eu confirmei. Não confirmei isso para ninguém. Em relação ao 7 de setembro. Tá bom? Vamos lá. Eu falei para todo mundo que é surpresa. Então, você vai responder, Raquel? Responde. Ou vamos lá. Certo candidato. Vamos lá. Para todo mundo saber. Eu tenho que curvar a minha cabeça para ninguém. Só que vocês estão querendo me empurrar num problema. Vocês sabem que meu partido é frágil. Que qualquer coisinha pode derrubar meu partido. Vocês estão loucos para ver isso. Porque eu vou ganhar essa eleição. Não coloque palavras na minha boca. A Corte Suprema está politizada como um jurista. Como alguém que é bacharel de direito. Eu tenho uma declaração. Já que isso aqui é tanto a minha opinião. A Corte precisa recuar nessa questão política. Devolver o ato fundamental do Congresso Nacional. Que é a legislação. Eles legislam. Não é a Corte que tem que fazer isso. Está tendo um exagero da Corte. E aqui, como cidadão, está aqui a minha opinião. Eu quero que todo mundo entenda que não dá para entrar em 300 guerras ao mesmo tempo. Isso é sensato da minha parte. Senão eu não consigo ser o prefeito de vocês. Eu já estou eleito prefeito do Brasil. E vocês querem que eu arrume um problema com a Suprema Corte. Sendo que eu entrar numa guerra dessa vai destruir a minha candidatura. Eu estou sem amaneço com todo mundo. Não tem problema com ninguém. Quem quiser fazer isso, coloque pressão nos senadores. O Cleitinho, que é do Republicano, senador por Minas Gerais. Foi o primeiro macho dentro do Senado Federal a me apoiar. Ele mesmo falou para todo mundo. E não tem ninguém me cobrando. Vocês querem colocar palavras na minha boca para complicar meu partido. Eu não tenho nenhuma dívida com ele. Eu acho que é a opinião, candidato. Eu vou até mudar de assunto aqui. Mas o que eu acho que a Raquel está pedindo... Faz o M, todo mundo que está assistindo aí. É a opinião até para saber qual é o caminho, o seu pensamento. É, mas a minha opinião tem que ser investigada. Eu acho que ficou claro isso, candidato. Eu vou...